Fala galera da GOLT BR, NK na voz, HM, é isso galera, mais um vídeo, eita, mais um vídeozão pra vocês e hoje, hoje vamos falar de meninozão, cara Não, hoje é Playstation 5, ah é, vai jogar um Playstation hoje, hoje vamos falar de Zion Williamson, que tá, nuvem negra, tá rodando ali Ele tá querendo sair, hein, já não é de hoje, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, então já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos Os cupons de desconto estão aparecendo aí na tela, e vamos lá cara, vamos falar um pouquinho, vamos mudar o contexto, né É, primeiramente vamos começar do draft, né, eu não vi ele muito feliz, depois de ser draftado pelo Perry Verdade Era um desejo até do, o Alê sabe muito bem disso, do Nix ter draftado o Zion, só que não conseguiu a first pick, né E ele foi pra Pericans, então o JJ Redick, que já foi companheiro dele, se eu não me engano, jogou no Pericans Falou que ele não é um bom companheiro, né, um companheiro distante Então começou a treta a partir daí, começou a, como eu posso falar, a irresponsabilidade dele com o corpo dele Descaso Descaso também, não vontade de treinar, que ele já ficou de fora de alguns treinos Já foi noticiado isso, a gente já noticiou no Cabra News Sim O Pericans cortou ele totalmente do pôster da próxima temporada da venda de ingressos Não tem o nome dele citado, você pode até colocar a foto aí no vídeo Então, cara, eu provavelmente, as coisas não estão bem lá Sim E o Zion quer sair Ele tá em Los Angeles, né Ele tá em Los Angeles, e algumas fontes aí falam que ele tá em Los Angeles Ele vai fazer mais uma cirurgia no pé, não sei se ele já fez nesse momento do vídeo Deve perder a temporada Provavelmente Provavelmente ele perca a temporada E é até uma situação engraçada que a gente fala muito sobre isso, né A gente sempre falou muito sobre isso, do auge dele Qual seria o auge dele, seria muito longo, curto, por causa do peso, por causa da forma dele de jogar E parece que essa previsão tá correta, né De o corpo dele não aguentar o peso E dele ser um péssimo profissional Eu acredito que vai prejudicar um pouco ele Eu acho que até o Knicks aceita, mas Ele ter essas consequências de lesão, de peso Algumas franquias não vão querer oferecer muita coisa por ele Investir, né Investir muita coisa Eu não sei qual o pacote que seria do Knicks pro Pericas Mas você falou que poderia incluir o Randall, né É, hoje eu vejo o Randall como uma peça de troca Ele que já jogou em New Orleans, né O JJ Wright, cara O JJ Wright falou muito com o Stephen Smith Disse que como é que você não dá boas-vindas pra um top 50 chegando no teu time Que é o CJ McCaul, né É, cara Cara, realmente, de fora dá pra ver que o Zá tá bem distante Tá bem, não faz a recuperação lá na cidade Tu não vê ele nos jogos e tal Eu acredito que ele nem tava residindo Então, aí vai naquilo que saiu há um pouco tempo, né Que a família não quer que ele fique lá Não quer É, é, é o mercado que não atraiu E aquilo, o tempo vai passando e esses burburinhos acabam que vão se encaixando Vão se concretizando, né Porque no início a galera, ah, isso aí não é verdade Não tem essa da família, não quer Porque essa da família foi ano passado, eu acho Foi ano passado Mas aí a gente acreditava que não Pô, ah, isso aí é caô, isso aí é fofoca Mas conforme vai agregando muita coisa à fofoca Que todas levam a mesma coisa Que é o desejo dele sair Então vai se concretizando as coisas Pô, mas aquela vez saiu aquela fofoca lá da família Pô, então aquilo pode ser que seja verdade Entendeu? Vai juntando, vai criando a bola de neve Entendeu sobre pedra ali, né, no caso O Stephen A. disse que ele não odeia New Orleans, né Não é que ele odeia a cidade Aham Mas ele quer jogar em New York Ele queria ser draftado em New York Aí tu O Henry, ele é excelente nessas paradas De pensar fora da curva Às vezes ele viaja Às vezes ele viaja Sim Mas às vezes ele tá Ele vai ser certeiro, mano Aham Ken Regis Pra que o Nick se trouxe o Ken Regis? Não tá usando ele Aham Não tá usando direito Entendeu? Propício à lesão Promissou, mas até agora não mostrou muita coisa Pra que que trouxe ele? Você tem um ponto de vista, né É pra criar um ambiente pro Zion, né Acomodar o Zion ali Ser mais fácil de adaptação a New York Sim Você já tem um cara ali que não jogando Mas já tá convivendo Já tá nos treinos O RJ Barrett Ele tá ali Já é o cara da franquia pra mim Sim Eu acho que lembrando que pra quem é novo O Zion Lá em Dunk Ele jogou com o RJ Barrett E com o Ken Regis E com o Ken Regis Né Não foram campeões Mas era showtime, cara Aquele time ali Era showtime mesmo Muita sinergia É Se encaixa E aquilo, cara Eu sempre pensei nisso, né O Zion não confortável ali O Zion querendo sair Então quando saiu esse rumor da família Foi, pô Eu dei 100% o Dick Best Aham Não, outra coisa que você também É Falou Que você não via falando dentro do lugar Era em relação ao comprometimento dele Coisa que eu não via Aham Isso acontecer E realmente, cara O Stephen A e o JJ Red Falaram disso também Sim Sobre o comprometimento dele Com o treino Com a franquia Né E realmente Outro ponto que tu acertou Não, é outro ponto Aparentemente ele não tem esse comprometimento Porque ele não quer ficar lá É, meio que faz força na barra Eu sempre faltei isso Falta força na barra e tal É porque aquilo Eu acredito que ele mudando De franquia E sendo feliz Ele não vai ser Não vai ter esse mesmo tipo de comportamento Na minha opinião É, porque Mano, isso envolve Esse caso da família também Sim, porque o cara não tá nem Em New Orleans lá, cara Ele não tá nem se tratando lá O cara nem vai aos jogos O cara nem fica lá na cidade Pra mim, essa chamada pra 2022, 2023 Sem ele Quer dizer muita coisa E tem mais uma notícia aqui Que saiu ontem É Vou ler aqui Executivos da liga estão se preparando Para a provável saída de algumas estrelas De suas respectivas equipes As especulações concentram-se em Donovan Mitchell Zay Wilson e Damian Lillard Sim Donovan Mitchell Saiu aquele rumor também, né De que ele queria ir pro mercado maior Fora as tretas com o Goa Bela Sim Isso ajuda Influência Por isso que eu não descarto essas coisas Vou pular o Zay O Damian Lillard E pro time melhor ser campeão Tem um mercado Acho que todo o time da liga Que gostaria de ter ele no time Sim, com certeza Né Mas aparentemente Ele é um cara Muito fiel Ama tá lá Já deu declaração de amor de novo Arthur Aguiar O nome dele Né E o Zay também foi citado Ou seja Essa próxima free agency Pode pegar fogo Fora os nomes que vão estar nela Fora os caras com o contrato Que podem ser trocados Exatamente O Zion tá nesse Tá no meio No verso A gente coloca o Knicks na frente Porque era o desejo dele Sim Mas ele pode descartar Outras situações Não pode descartar Mas se for a preferência dele Pra New York Né Se lembra daquele cenário Do Knicks pegando ele Pegando o KG Pegando o Kairi E acabou ficando com o Júlio Zendo Isso poderia ter acontecido Poderia ter acontecido Sim Outra coisa que poderia ter acontecido Também é Dia Moran e Zion juntos Em New Orleans Exato Saiu há pouco tempo Que o Pelicans tentou Trazer o Dia Moran Poderia Hoje em dia Poderia ser diferente Esse pensamento do Dia Do Zion né É Segundo fontes O Pelicans O front office Não é agradável Assim né Não é um bom front office Então O Van Gund A gente soube Que ele não era bem Que não era querido Pelo time Não é uma pessoa de vestiário Né É Esse novo Desagradável Não sei Tem pouco tempo ainda Mas é fraco Na mesma temporada Mas é fraco Hoje o Pelicans Tem um time competitivo Sem o Zion já E tá perdendo alguns jogos Que não é pra perder É O Zion pra mim Seria a cereja do bolo O cara ali É um a mais né É Botar no nível B-O Inclusive tu falou isso Pô O Zion quer ver Como o time vai sair Eu imaginei Agora disseram que ele nem falou Com o CJ ainda Pô O CJ é o cara Respeitadíssimo O próprio CJ Que falou isso Que não conheceu ele ainda E tudo mais Tem muita vontade De conhecer ele Pô Como é que o cara Não conheceu o CJ ainda O CJ já tá quanto tempo lá Duas semanas O cara já jogou mano O cara tá ali E não conhece o Zion É um sinal Que o cara nem pisa lá Pô O cara nem pisar Pisa lá Nem tá ali Pelo menos no treino Ou dando um apoio moral Nos jogos O tratamento ter sido Fora da cidade Agora vai fazer cirurgia Fora de novo Pelo que parece Pô Pelo visto Será que forçaram ele Alguma coisa Tipo assim Ganhar peso Não sei Porque lembra Que o Zion entrou Já era muito forte O Zion entrou com 130 quilos Né Estourando o tênis Pode ter algum erro Também de planejamento Com ele Ele não ficou satisfeito Com isso Mas o que o O que o Steph Smith Disse É que ele tem Esse comportamento Desde novato É Então é Ou seja Tá empurrando com a barriga Literalmente Tá empurrando com a barriga Tipo assim Até o momento Ele ainda tá no contrato De Hulk Né Isso É Por isso que é atrativo Por isso que é atrativo Exatamente Exatamente E isso é um empercílio Pro Nix Pegar o Trazer ele Do lugar do handle Né O salário do handle É maior Mas aí Ter que envolver Algum avião De jogador Pra encaixar Não sei Ter que outra equipe Sim Ah cara Vamos ver O que acontece É Essas foram as notícias De hoje Aí Falar de menino Zion Porque Saiu essas Essas farbas Aí O que motivou Esse vídeo mais Foi a fala do JJ Que conhece bem O ambiente Ali É O último ano do JJ Foi no Pelicans E ele quase nem jogou Primeira temporada Zion Praticamente toda Machucado Né Segunda temporada Rendeu O Felstar Titular Foi líder Foi líder Na área pintada Terceira temporada Já não tá jogando De novo Exato Então a gente Decidiu trazer isso aqui Porque juntou As fofocas antigas Com as fofocas novas E a gente vai criando A atmosfera Que todos imaginavam O cenário Pra comentar em si Exatamente Eu gosto muito disso Então já deixa o likezão Aí comentem bastante Galera Pra onde vocês acham Que o menino Já Ele tá titular Ele precisa Ele precisa Adquirir algumas coisas No jogo dele Mas Pra estender a vida longa Dele na NBA Sim Também tem Esse é um ponto Eu acho o auge dele Curto Já falei isso já Por causa de lesão Peso Mas ele cuidando Ele sendo Cara O Demi falou isso Ele cuidando ali Do corpo dele É O que ele falou Top 10 15 Por aí Sim É um monstro É um monstro Ele já se provou Já mostrou Que pode ser Um dos maiores Ele é impactante É uma palavra Impactante Então é isso galera Deixa o likezão aí Comentem bastante Comentem aí Pra onde vocês acham Que ele vai Valeu É nóis Tchau